Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente, só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me fei, perdi a paz Essas sequelas do amor me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Mas agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente, só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me fei, perdi a paz Essas sequelas do amor me marcou demais Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Agora eu tô com o trauma do amor Agora eu tô com o trauma de amar Agora eu tenho o trauma de sofrer Eu tenho o trauma de me apaixonar Uou, 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 uou Mais um sucesso no Guilherme Dantas E pra cantar comigo essa eu chamo meu amigo e meu irmão Fico Fernandes Deixa comigo meu parceiro Guilherme Dantas Eu digo assim Escuta essa letra, olha Foi covardia o que fez comigo Você deixou o vaqueiro ferido Tô mal Foi um golpe fatal Me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Te amou, comeu, te amei Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Tem uma lágrima minha, você vai ver Tô desatando todos nossos nós Ainda bem que eu me livrei de você Pra encontrar alguém melhor E hoje eu vou beber Derrubar boi Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por hoje Eu vou beber Derrubar gado Pra esquecer que eu te amei dobrado Tá esquecer que eu te amei dobrado Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha, você vai ver Tô desatando todos nossos nós Ainda bem que eu me livrei de você Pra encontrar alguém melhor E hoje eu vou beber Derrubar boi Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei E hoje eu vou beber Derrubar gado Pra esquecer que eu te amei dobrado Pra esquecer que eu te amei dobrado Uou Valeu meu amigo Fico Fernandes Obrigado meu irmão Que Deus te abençoe Tamo junto Guilherme Tantas Uou 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 Quando a gente ficou Foi lindo Foi mágico Pude sentir seu calor E aos poucos o amor foi crescendo em nós Parecia um filme Um filme de amor Aonde a gente se amava todo dia Todo dia Meu beijo no seu beijo Minha mão no seu cabelo Depois do corpo inteiro Mas eu não sei porquê Que acabou Que acabou Perfume misturado Lenço bagunçado Tinha tudo pra ser Mas eu não sei porquê Que acabou Que acabou Foi um filme sem amor Foi um filme sem amor Foi mágico Foi mágico Foi mágico Que acabou Que acabou Que acabou Que acabou É filme misturado Lenço bagunçado Tinha tudo pra ser Mas eu não sei porquê Que acabou Que acabou Foi um filme sem amor E o nosso final Chegou Chegou A voz do meu irmão Se quiser voltar Nossa rede tá armada No mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada Tá no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Oh, 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 oh O sanfonero da galera Isso é Guilherme Dantas Falando de amor Tô nem vendo Eu quero apaixonar você Tive olhando seus dados Você tá tão triste E o que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda Não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade aperta No seu coração Diz que não sente mais nada Mas não é verdade Você sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada No mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada No mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Em nome de Em nome de Loparina e Ventos O sanfonero da galera Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Chama! Chama! É Guilherme Tantas O sanfonero da galera Deixa comigo! Respeita a minha história Que eu sou do sítio Acostumado em farra Em forró E curtição Aqui cachaça Se bebe no litro E a festa só termina Quando pega o sol com a mão De tardezinha Todo mundo marca Vamos lá pra praça Liga o paredão E as novinhas Já estão se arrumando Que hoje tem piseiro Lá no meu cercão E voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Aumenta o som do paredão E o Guilherme Tantas Chama! Chama! É Guilherme Tantas! Respeita a minha história Que eu sou do sítio Acostumado em farra Em forró E curtição Aqui cachaça Se bebe no litro E a festa só acaba Quando pega o sol com a mão De tardezinha Todo mundo marca Vamos lá pra praça Liga o paredão E as meninas Já estão se arrumando Que hoje tem piseiro Lá no meu cercão Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Aí você é o neto paredão Chama a menina Bota um litro de cachaça Na mesa Que o Guilherme Chegou e não tá nem vendo Vai, vai, vai Guilherme Acordei com sede de bebê Hoje eu vou trair minha namorada Se ontem não tem Hoje vai ter O paredão, mulher e cachorrada As mina louca de lancinha Os caras loucão de uísque Ninguém é de ninguém E ninguém leva chifre Chama na bota o raqueiro Joga água no viseiro Sem hora pra acabar Respeito de esbadeiro Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Acordei com sede de bebê Hoje eu vou trair minha namorada Se ontem não tem Hoje vai ter Rapa a paredão, mulher e cachorrada As mina louca de lancinha Os caras loucão de uísque Ninguém é de ninguém E ninguém leva chifre Chama na bota o raqueiro Joga água no viseiro Sem hora pra acabar Respeito de esbadeiro Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Eu vou pra putaria Eu vou tomar cachaça Vou chamar as novinhas Pra fazer coisa errada Os boys aí da mídia Aredão é bota Paredão Posto Pessoa, chama, chama, é Guilherme Dantas Fugindo o cavaco, o dia que está demorado Tô meio vendo É Guilherme Dantas, falando de amor Eu nunca liguei pra nada, nunca fui de me envolver com uma só pessoa Mas te vi ali parada e meu coração sentiu uma vontade louca Te chamar pra dançar, te beijar e dizer tudo que eu sentia Mesmo sem te conhecer, já queria você pra domar minha vida Esse teu sorriso largo e esse par de olhos claros me deram a certeza Que eu estava amarrado nos seus braços sem nenhuma chance de defesa Mas você me enganou, só levou na brincadeira o amor da gente Se não era pra me amar, porque foi me iludir assim covardemente Foi você que fez, fez eu te amar, como eu te amei Foi você que fez, fez eu chorar, como eu chorei Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Em nome de Lamparino e Ventos, Robson, Emmanuel, Coutinho O sanfoneiro da galera É Guilherme Dantas, falando de amor E esse teu sorriso largo e esse par de olhos claros me deram a certeza Que eu estava amarrado nos seus braços sem nenhuma chance de defesa Mas você me enganou, só levou na brincadeira o amor da gente Se não era pra me amar, porque foi me iludir assim covardemente Foi você que fez, fez eu te amar, como eu te amei Foi você que fez, fez eu chorar, como eu chorei Mas ninguém vai te dar o que eu te dei E essa história aconteceu com um amigo de Lamparino Qualquer semelhança é mera coincidência Isso é Guilherme Dantas tocando pra você E quando as bolas é demais, até santo desconfia Eu achei no Instagram uma princesa coisa linda Falei pra ela, hoje eu te pego Ela falou, bebê tá tudo certo Me manda aí a localização Vai logo se preparando que hoje vai ter pressão Oh Kate, furacão Eu nem acreditei quando eu passei a mão Oh Kate, que cruel Descobri que era fake no quarto de um motel Oh Kate, furacão Oh Kate, furacão Eu nem acreditei quando eu passei a mão Oh Kate, que cruel Descobri que era fake no quarto de um motel Por que você não me contou Oh Kate, furacão Tô nem vendo Lamparino em ventos Essa tá comigo Quando as bolas é demais Até santo desconfia Eu achei no Instagram Uma princesa coisa linda Falei pra ela, hoje eu te pego Ela falou, bebê tá tudo certo Vou te mandar a localização Vai logo se preparando que hoje vai ter pressão Oh Kate, furacão Eu nem acreditei quando eu passei a mão Oh Kate, que cruel Descobri que era fake no quarto de um motel Oh Kate, furacão Eu nem acreditei quando eu passei a mão Oh Kate, que cruel Descobri que era fake no quarto de um motel É pra tocar no paredão Isso é Guilherme Datas Tô nem vendo O Kate, furacão Alambungi do Carbacão Diego Celeboral Fabrício Afrutas do Vale Do Nenias Com a mercada super José Norte Olha, vaqueiro Isso é Guilherme Datas Vou descendo e trabalhando Tô nem vendo Chama, chama É Guilherme Datas Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos de futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando eu menos esperei Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Em nome da Lamparina e Inventos Eu disse Lamparina e Inventos A Lumbia Lamparina Isso é Guilherme Datas Ela quis que eu largasse tudo o que eu mais gostava Meus amigos de futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando eu menos esperei Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona Por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma Que acabou com a minha vida Vai te embora Vai descendo, vai trabalhando Meu vaqueiro Serginho do Charonzinho Empresado das Estrelas Ele vem representando a equipe Vaquejada, Guilherme Datas Ele vem na raia 46 Segura na cauda do boi O boi desequilíbrio e cai Valeu Isso é Guilherme Datas O seu amor é o meu porto seguro Sem você pra me guiar Eu dou de cara contra o muro Você foi se perder em outra estrada O pior cego é o que vê E finge que tá vendo nada Sempre me entrego E você sempre me falando Que a gente não tem nada a ver Mas eu amo você Só porque sou cego Mas o amor não dá desculpa E nem dá chance da gente querer Mas eu amo você Me diz que por ele já não sente nada Que você se entrega à pessoa errada Mas quando tá com ele nem lembrar de mim Eu cego de amor, fico enxergando o fim Se eu pedisse a Deus, será que me daria A luz nos meus olhos pra te ver um dia Se o canto do meu rosto Toca assim seu ego Aí você veria que o seu amor é cego Essa é a composição, meu amigo Samir Obrigado pelo presente, meu irmão Isso é Guilherme Datas Sempre me entrego E você sempre me falando Que a gente não tem nada a ver Mas eu amo você Só porque sou cego Mas o amor não dá desculpa E nem dá chance da gente querer Mas eu amo você Me diz que por ele já não sente nada Que você se entrega à pessoa errada Mas quando tá com ele nem lembrar de mim Eu cego de amor, fico enxergando o fim Se eu pedisse a Deus, será que me daria A luz nos meus olhos pra te ver um dia Se o canto do meu rosto toca assim seu ego Aí você veria que o seu amor é cego Que o seu amor é cego Isso é Guilherme Datas falando de amor O sanfoneiro da galera Me apaixonadinho Mas que coragem você tem Pensou que eu não ia descobrir os seus malfeitos Quem trai uma vez traz cem Perdeu da confiança e o meu respeito Mas antes de ir embora Eu vou te mandar uma proposta Que tal a gente fazer Uma troca de favor Você esquece que eu te amei E eu esqueço que te dei valor Que tal a gente fazer Uma troca de favor Você esquece que eu te amei E eu esqueço que te dei valor Estamos que te acabou Mas que coragem você tem Pensou que eu não ia descobrir os seus malfeitos Quem trai uma vez traz cem Perdeu minha confiança e o meu respeito Mas antes de ir embora Eu vou te mandar uma proposta Que tal a gente fazer Uma troca de favor Você esquece que eu te amei E eu esqueço que te dei valor Que tal a gente fazer Uma troca de favor Você esquece que eu te amei E eu esqueço que te dei valor Estamos que te acabou Domingo 6.com Julio Cedente do Sergipe Alô Pitágoras, bilhetes certo Estamos em nome da Lamparina em ventos Coutinho Robson e Manuel Dias Tô me vendo E esse é mais um sucesso do sanfoneiro da galera Isso é Guilherme Dantas Trabalhamos em nome da Lamparina em ventos Alubia Lamparina Eu tô com saudade Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade do forró Das vaquejadas e da mulherada do meu Brasil Tô nem vendo Eu sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar boi eu tô me acabando Eu sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar boi eu tô me acabando Eu tô com saudade do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Vou descendo e vou trabalhando Tô nem vendo Meu empresário é exagindo o chorazinho Alô da rua Carvalho Eu sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar boi eu tô me acabando Eu sabe o que faz Mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando Sem derrubar boi eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do mato De passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cavalgadas E de uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Eu tô com saudade de uma vaquejada Eu tô com saudade do meu caminhão e da minha boiada Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro o que custa dizer A verdade eu sei que dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Olha se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro o que custa dizer A verdade eu sei que dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Trabalhamos em nome da lamparina e ventos Alô Robs, alô Coutinho Alô Emanuel Dias Mais uma composição nossa! Alô Danadão, alô Fábio Viana, vai safadão! Tô bem vendo! Só você que não tá vendo Que nesse relacionamento Tô amando por dois E você só deixando a gente pra depois Se tá querendo terminar Ou a sorte vai em frente Quem sou eu pra te obrigar Se você não me quer mais Por que me prende? Eu não vou Não vou mais amar quem não quer me amar Não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer Que sou pra você Eu não vou Eu não vou mais amar quem não quer me amar Não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer Que sou pra você Iê, 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 iê Quem sou eu pra te obrigar Se você não me quer mais Por que me prende? Eu não vou, não vou mais amar quem não quer me amar Não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer, que sofra você Eu não vou, não vou mais amar quem não quer me amar Olha que eu não vou mais querer quem não quer me querer Se for pra alguém sofrer, que sofra você Alô, vídeos musicais do Amigo e o quê? Minuto da Música Mais uma composição do Guilherme Dantas Meu amigo Volta Danadão Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo eu destruir um relacionamento Do nada Esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu Você pediu pra terminar Alô, Romildo Minuto da Música Alô, Ilker Filhos musicais Júlio Vidal Que musicão Alô, sua música Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência Acabou ficando sem nada Não vou deixar de ser besta Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo, tudo, tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar Alô, rapa duro CD Andrade Valourdes Fugindo Cavaco Diego Saldemaral Tá com isso Vou nem ver Mais um sucesso Guilherme Dantas Falando de amor O sanfoneiro da galera Não faz nem um mês Que a gente terminou Já fiquei sabendo Que tem outro amor Falta de caráter E vergonha na cara Tanto que o povo Tentou me avisar Que você não era A flor de se cheirar Mas me iludi Com as suas palavras Ela segue o surdo e mundo louco por você Iê, iê Mas me acordei a tempo de te esquecer Iê, iê Eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Foi bom pra aprender Eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Foi bom pra aprender O desprezo que me deu Me ajudou A nunca mais ser refém Do seu amor Não faz nem um mês Que a gente terminou Já fiquei sabendo Que tem outro amor Falta de caráter E vergonha na cara Tanto que o povo Tentou me avisar Que você não era A flor de se cheirar Mas me iludi Com as suas palavras Tava cego, surdo e mundo louco por você Iê, iê Mas me acordei a tempo de te esquecer Iê, iê Eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Tudo que eu passei Foi bom pra aprender Mas eu me libertei Cansei de sofrer Tudo que eu passei Foi bom pra aprender Que o desprezo Que o desprezo que me deu Me ajudou A nunca mais ser refém Do seu amor O desprezo que me deu Me ajudou A nunca mais ser refém Do seu amor Eu acho que você não tem noção do perigo Como é que pode querer me namorar E ao mesmo tempo me trair Parece que na sua cabeça tem vento Que fez um furacão nos meus sentimentos E me deixou sofrendo aqui Mas o que os olhos não vê O coração não sente Mentira O que os olhos não vê Alguém conta pra gente Agora diz que vai mudar Jorando arrependimento Só acredito vendo Só acredito vendo Diz que não vai mais me enganar Em magoar meus sentimentos Só acredito vendo Só acredito vendo Eu é que não vou pagar o preço E perder meu tempo Eu acho que você não tem noção do perigo Como é que pode querer me namorar E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo me trair Parece que na sua cabeça tem vento Que fez um furacão nos meus sentimentos E me deixou sofrendo aqui Mas o que os olhos não vê Mas o que os olhos não vê O coração não sente Mentira O que os olhos não vê Alguém conta pra gente Agora diz que vai mudar Chorando arrependimento Chorando arrependimento Só acredito vendo Só acredito vendo Diz que não vai mais me enganar Em magoar meus sentimentos Só acredito vendo Só acredito vendo Só acredito vendo O sanfoneiro da galera Show É Guilherme Dantas aqui pra você É Guilherme Dantas aqui pra você Tô nem vendo Em nome de Lamparina e Ventos Meu patrão Voltinho Meu patrão Manoel Dias Alô Robson Lima Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto